Música Fora da escola não pode! Profissionais da Secretaria de Educação e colaboradores do programa Busca Ativa realizaram nesta manhã de sexta-feira uma caminhada com faixas e cartazes pelo centro da cidade com o objetivo de chamar a atenção de pais ou responsáveis sobre o referido programa que garante os direitos das crianças e adolescentes a uma educação de qualidade. Nós não vamos deixar nenhuma criança fora da escola. A sociedade civil organizada, o Estado, a família, está todo mundo imbuído nisso. O que é isso é importante? É porque quando uma criança fica fora da escola, nós podemos perder o melhor médico, o juiz mais brilhante. E esse ano não será diferente. Nós estamos alcançando as nossas metas, abarrotando as nossas escolas, tornando de novo a encher de sonhos a casa dos nossos pais, as nossas escolas e logo, logo a sociedade terá esse profissional tão esperado e tão brilhante. A concentração envolvendo os educadores começou logo cedo na Praça José Sarney e contou com a participação das secretarias parceiras com saúde e assistência social. Esse projeto é muito importante, essa parceria, esse trabalho intersetorial, onde a secretaria tem um papel fundamental, porque um dos principais critérios de exigência para se manter o Bolsa Família é a criança na escola. Então é muito importante que você, que é beneficiado do Bolsa Família, que mantenha todas as informações para a secretaria e também nas escolas, para que mantenha, para não ter nenhum prejuízo no seu benefício. Hoje a secretaria de saúde consegue apoiar esse projeto articulando juntamente com as unidades básicas de saúde. De que forma? A gente tem um cadastro familiar e a partir desse cadastro existe campos que a gente consegue identificar se crianças estão ou não matriculadas em escolas e frequentando escolas. Dessa forma, a gente já passa essas informações para a secretaria de educação, que faz essa busca ativa. Legenda Adriana Zanotto